Bom dia, é como uma notícia muito boa para os amantes do desporto, nomeadamente para o trail, que o diário hoje traz na capa uma grande foto, relativamente ao ecotrail Funchal Madeira com pré-sport. Isto porque a prova regional vai integrar os calendários do trail e ultra-trail nacional. É uma notícia muito importante, uma vez que são cada vez mais os aficionados desta prova e que vem assim também reconhecido a sua paixão, que é uma paixão verdadeiramente cativante e que está a crescer cada vez mais aqui na região e em todo o mundo. Também a minxeta hoje o diário traz a notícia de que Rafaela Fernandes, sim, é ex-deputada do PSD, vai ser a nova inspetora regional das atividades económicas. Pedro Calado, vice-presidente, escolheu-a para substituir o anterior responsável, passando a ser agora, então, responsável pelas atividades económicas aqui na Madeira. É um regresso ao ativo de Rafaela Fernandes, ela que apoiou, recorde-se nas internas do PSD, apoiou a Manoel António Correia, conta, isso mesmo, Miguel Albuquerque, o atual presidente do governo. Águas passadas, não movem moinhos, por isso tudo por do lado, tudo está agora tudo bem. Não se esqueça que neste momento está a decorrer o debate de urgência na Assembleia Legislativa da Madeira sobre o novo hospital, esse novo hospital que nunca mais, pelos vistos, é construído, toda a gente fala, Lisboa ou Emburra para aqui, Madeira ou Emburra para ali, mas que não é construído. Pode acompanhar todas as incidências do debate parlamentar no nosso live blog, que está disponível no dnotices.pt, já sabe, fique bem, fique connosco.